Este Pesquipag está localizado a 4 quilômetros do centro da cidade. Fica na comunidade Fazenda da Barra, em Pato Branco. Há 32 anos, neste ramo, o proprietário conta que é uma das primeiras vezes que vai vender peixe vivo somente na propriedade e precisando seguir um decreto municipal por causa de uma pandemia, além das normas da vigilância sanitária. O produtor pede para que os clientes obedeçam a determinação e as marcações aqui no Pesquipag. E que venham todos com máscara. Hoje começa a comercialização de peixes nos Pesquipags. Aqui, no Pesquipag Carneiro, o consumidor vai encontrar carpa capim, húngara, catfish, pacu e tilápia, viva e o filé. Venda por quilo e o valor varia de acordo com o peixe. A pesca é tudo por quilo que pesar, pesa. Já leva limpinho, prontinho já para casa, sem incômodo nenhum. E se quiser o filé, o senhor também tentou? Nós já temos prontinho, embalado, já de quilo, tudo prontinho. Ou quer pegar o peixe fresco, limpar, limpa na hora. São várias opções, mas sempre tem aquele preferido e que acaba saindo mais. O mais procurado é a tilápia. A tilápia. A tilápia. E em segundo lugar, a carpa capim. O pessoal gosta de fazer recheada? É, recheada, frita ali. Mas é recheada nessa época. Seu Valdecir Carneiro oferece equipamentos de pesca para quem não tem. Tem tudo aqui, é só trazer à vontade para pescar. Agora é só nessa temporada o senhor tem peixe ou não decorrer? Não, é o ano inteiro, inverno e verão. O pessoal quiser vir pescar? Pode, não é que nem no verão para pescar, mas pega. Por conta da pandemia, este ano não vai ser realizada a tradicional feira do peixe vivo nos locais de costume na cidade. Isso para evitar a aglomeração de pessoas. Na feira do produtor, haverá comercialização de peixe resfriado durante a quarta e a quinta-feira. Então, quem costuma consumir peixe e fresco, principalmente neste período, deve ir até os pesquipagues. Todos os proprietários já sabem as normas. Elas foram repassadas pelo secretário municipal de agricultura de Pato Branco, de acordo com o decreto municipal, que exige o distanciamento social. Teremos, então, nos pesquipagues, normal, como o pessoal já vinha comercializando. E a gente pede uma atenção especial para quem for lá comprar, que seja breve, escolha lá, faça sua compra e já se afaste do local, porque nós não podemos ter aglomeração. Então, a gente tem, por um lado, nossos agricultores produziram os peixes, temos aí uma boa quantidade e qualidade de peixe. E, por outro lado, a gente tem que fazer dessa forma. Então, de uma forma organizada, a Feira do Peixe vai acontecer.